Fiquei curiosa, Raquel, do nosso papo aqui. A gente falou muito da questão da conscientização, a questão da ocupação de espaço, mas como é que a gente muda a sociedade? Porque o grande problema da gente não ocupar, ele está no dia a dia, porque as pessoas não entendem esse discurso, né? Não tem que debater política, não pode debater isso, esse outro, e acaba influenciando diretamente as mulheres, que muitas vezes reproduzem os padrões machistas da sociedade e criam também homens e mulheres com esses padrões. Como é que a gente muda? Eu acho que tem um paradoxo também em tudo isso. A gente, quando olha para os números, para as oportunidades, para os governos que tem, para essa guerra na Ucrânia, a gente pensa, nossa, está muito pior. Está horrível, parece o início do século XX, como diz a Rita. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de muitas mulheres vindo para uma conscientização muito nova. Umas meninas de 12, 13 anos, elas buscam conteúdo na internet, elas já vêm com uma coisa, um empoderamento que a gente não via. Na minha geração, não se via. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, eu vejo um momento melhor do que do passado. Eu tenho certeza que a minha mãe, separada, com quatro filhas, passou muito mais dificuldade para, por exemplo, ir num restaurante com as crianças sem marido, nos anos 80, do que hoje. Claro, ter quatro filhas hoje já não existe, né? Mas se hoje alguém estivesse numa situação, como é que era, desquitada, era tudo... Era assim, eu acho que mudou tantas coisas. Eu me sinto muito mais livre hoje para ser uma mulher solteira sem filhos. Eu não sinto a mesma pressão que eu tenho certeza que muita gente sentia. Então, eu acho que tem muitas coisas também que estão melhorando, e que tem muita gente se interessando por política, fazendo o debate... Bom, esses podcasts mesmo que a gente estava falando aqui, tem muitos que estão trazendo mais informação. Então, eu acho que tem uma abertura, mais opções para quem gosta de entender mais as coisas, tem mais coisas disponíveis, e que isso é muito bom, e que vem vindo uma galera aí com muita vontade de fazer acontecer. Ontem mesmo... Quando eu falo ontem, gente, isso aqui está sendo gravado, então não está sendo botado hoje no ar. Então, é ontem do dia 9 de março. Mas ontem tinha muitos jovens aqui em Brasília naquela manifestação pela terra, pelo meio ambiente. Então, eu acho que é um par donos, porque concretamente parece pior, mas eu sou otimista. Eu acho que o mundo já está mudando, assim. Para melhor para as mulheres, para os negros, para os gays e todo... LGBT não é só gay. E para as minorias no geral. Mas é isso. Quando eu começo com colegas minhas da Caixa, como vocês falaram. Tá muito melhor, me sinto uma mulher super bem colocada, sou super empoderada, mas na hora de engravidar, ainda em 2022, tem medo de perder o cargo, tem medo de falar para o gestor que vai engravidar pela segunda vez. Parece que é uma coisa horrível, se sente culpada e não sabe como se dividir entre a Caixa e os filhos. Isso várias e várias e várias. Então... E aí eu digo, nossa, está tão moderno que a gente parece a minha mãe nos anos 80, que teve que... Porra, ela teve que escolher... São outras formas de dominação, né? É isso, é um paradoxo e a gente está... Mas assim, aqui toda a realidade é grávida de ser o contrário também, né? E...